Pessoal, chegando aqui na Estrada da Morte, e olha isso, acabei de resgatar quatro filhotes. Mas olha o que tem aqui na Estrada da Morte. Olha isso, olha pra isso, como é que a gente... Oh, meu Deus, oh, meus amores, eles querem vir com a mamãe, querem vir com a mamãe, querem vir com a mamãe. Pessoal, aqui na Estrada da Morte agora, olha só, tremendo de frio, vocês veem o caminhão lá, mais dois bebeizinhos abandonados e a gente faz o quê? Acabei de comprar o cercado pra aqueles quatro, acabei de resgatar. É isso, é assim que acontece todo santo dia, essa gente do mal, essa gente das trevas que abandona animais. São dois filhotinhos, que a gente não vai deixar eles pra trás, né? Deixa eu ver aqui o caminhão passando. O que a gente pode fazer é ajudar, né? É isso aí, pessoal. Ajudem o garra, não deixem de ajudar o garra. São muitas vidas que dependem da sua doação. Oi, pessoal, a gente acabou de resgatar esses dois bebês aqui na Estrada da Morte. São duas menininhas. A gente já tá dando vermífugo pra elas, porque com certeza elas estão com bastante verminose. Estão infestadas de pulga de carrapato. Então a gente vai passar também o front line. Hoje, mais cedo, nós resgatamos mais... E babou tudo, criança! A gente resgatou mais quatro filhotinhos numa pracinha. E quem ajuda, né? A gente não consegue fazer quase nada, né? Porque tudo custa muito caro. Um vidro de front line desses aqui é quase 200 reais. Então nós tivemos que comprar dois. Porque tem outros animais que precisam. Filhotes não podem usar outro tipo de medicação. E a gente precisa que eles estejam completamente livres de pulga, carrapato, enfim, de qualquer tipo de parasita, né? E é isso, gente. A gente precisa de ajuda. São duas vidinhas salvas aqui, né? A gente precisa de ajuda. A gente precisa de pulga de carrapato. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda dentro da orelha. Porque se tiver carna de ouvido, alguma coisa assim, a gente também já começa o tratamento. Não deixem de ajudar, gente. É muito importante a ajuda de todos vocês. Mas cada vidinha salva vale muito. Porra, tá muito lindo. Agora dá pra falar que você pode falar umas coisinhas também, né? Tá. Tá. Pô, vovó, né? Você. De capuzinha, né, bebê? De bacarrapato Passar no peixinho E aí tem um gordo de gordo Acabou Essa aqui é uma das meninas Que eu resgatei hoje cedo Eram quatro irmãozinhos abandonados Numa pracia na Pedra de Guaratiba A gente agora tá passando o Frontline Todos os filhotes A gente trata assim, dessa forma A gente não acaba com as pulgas e carrapatos A gente usa o Frontline Spray Então é uma doação muito importante Que quem puder ajudar com o Frontline Vai estar ajudando muito Ela tem um rabinho menorzinho, gente Repara, a gente tá super cortado O que houve na historinha dela, né? Não é, garota linda? Não é, garota linda? É, ao todo hoje foram seis filhotes abandonados Resgatados pelo gato Seis hemogramas Seis pra ver, mitigar Pra cuidar Pra tratar Rezar pra que a saúde deles esteja ótima Mas, enfim A gente sabe que não custar Vou ter que abrir um outro Frontline Porque isso aqui já acabou As pulvinhas aqui morrendo Não sei se dá pra ver Vou pegar mais um Frontline Nós já pesamos essas crianças Eles têm dois quilos e meio Cada um Dois quilos Um e meio O que a gente vai fazer? Ah, vai, 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 né? Tá gostoso não, 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 né? Obrigado.